Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Patrícia, meu nome é Amanda e nós somos do canal Viajar Muda Tudo e no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês os enfeites que a gente comprou pra árvore de Natal na Ross, na Burlington, no Walmart e no Dollar Tree e aí, tão curiosos pra saber quanto é que a gente pagou e o tipo de enfeite que a gente vai colocar na árvore desse ano então dá um tapinha nesse like, se inscreva no canal e vem com a gente! Olha aí pessoal, já coloquei aqui na mesa as coisinhas que eu comprei pra montar a árvore deste ano como eu falei pra vocês, ano passado a minha árvore tava toda montada nos tons de azul e branco e esse ano eu resolvi mudar, vou fazer ela toda rústica, olha só, toda rústica, espero que fique bonito faz tempo que eu tô com vontade de mudar os enfeites da árvore, né? então eu quero mostrar pra vocês porque eu comprei um pouquinho de coisa em cada lugar e eu sei que vocês gostam de saber os precinhos, ó, o primeiro lugar que eu fiz as minhas comprinhas foi no Walmart eu fiz um vídeo lá sobre decorações natalinas, mostrei pra vocês tudo que tinha lá de legal quem não assistiu, corre lá que vocês vão ver quanta coisa linda tem no Walmart essa época do ano, tá bom? mas enfim, vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei lá, os enfeitezinhos que eu achei olha isso, gente dá uma olhada não é bonito? olha o precinho que eu paguei ó, R$1,98 é a média de preço dos enfeites lá no Walmart olha esse outro aqui eu espero que fique bonito a minha árvore, gente tô super ansiosa vamos ver se foi o mesmo preço, ó tá vendo? meio que tabelado olha esse apaixonei nesse aqui tem gente que não gosta que arredonda, né, gente? mas vamos arredondar porque tem um pouquinho de tex ainda que eles colocam em cima do preço, né? vocês sabem que aqui o imposto não é embutido como aí no Brasil quando chega no caixa, você tem que pagar 6,5% em cima desse valor aqui eu vou colocar que eu paguei aí uns R$2 então, olha a quantidade bonito esse aqui também, né? aí eu comprei dois deste dois de cada vou mostrar os diferentinhos pra vocês, tá? olha aqui esse que coisa mais fofa olha lindo, né? tô apaixonada tomara que fique bonita essa árvore, gente tô com uma expectativa olha todos eles R$1,98, tá? olha aqui que graça ó vocês gostam de fazer as contas aí, né? quanto é que eu gastei eu não gosto muito de fazer as contas porque depois a produção vai até assistir o vídeo e vai saber quanto é que eu gastei ai, ai, ai mas enfim, tá aí, ó vamos arredondar pra R$2,00, ó R$2,00, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze enfeites lá no Walmart, tá bom? onze enfeitinhos de dois dólares aí eu passei no Dollar Tree ah, não outra coisa que eu comprei no Walmart que eu quero mostrar pra vocês foi isso aqui, ó que eu tô querendo colocar eu tenho uma saia daquelas que colocam embaixo da árvore e ela é só que ela é toda sofisticada ela é branca com trabalhada em prata e daí não vai combinar, né? aí eu comprei esse rolo aqui, ó que eles vendem é pra poder colocar embaixo no lugar da saia eu vou colocar essa juta aqui eu paguei nesse rolo R$7,98, tá? e comprei o topo no lugar da estrela o topo da árvore eu vou colocar esse anjo aqui que eu eu apaixonei nele, olha olha que lindo tinha uma estrela no topo da árvore agora esse ano vai ser esse anjinho aqui que eu paguei R$8,48 não é lindo, gente? fala sério tá? então essas aqui foram as comprinhas que eu fiz lá no Walmart deixa eu ver foi a toalha eu achei lá também foi, ó e aí paguei R$10 foi R$10 tem um precinho aqui mas foi R$10, eu me lembro R$10 nessa toalha que eu quero colocar na mesa na noite do Natal tá? eu acho que super vai combinar com o tema da árvore desse ano olha a Poli ali tá tomando água vocês tão ouvindo o barulho? Poli! fala oi aqui, Poli Poli fala oi, Poli pro pessoal fala oi eu vou ajudar minha mãe hoje no vídeo onde eu tô ela tá atrás, gente então é isso o que eu comprei lá foi foi isso calcula aí que eu não vou calcular não que eu não tô muito é gente toda hora que eu falo que foi isso eu acho mais uma coisa gente quem mais se identifica olha que outro pacotinho do Walmart é assim, ó não foi tudo no mesmo dia não você vai um dia depois você volta lá acha outra coisinha aí eu comprei isso aqui acho que foi pra a minha intenção era de colocar os enfeites na árvore com esse negocinho aqui, ó aqueles araminhos, sabe? descoloridos oh Jesus amado esse foi um dólar aí eu comprei também esse rolo de fita não sei pra fazer o que mas alguma coisa eu vou achar gente voltei lá e peguei mais enfeite quantos enfeites que eu tinha falado? vamos ver quantos mais que eu comprei aqui mais um dois três quatro olha aí e cinco então não sei quanto que era lá que eu tinha naquele bolinho mais cinco aqui multiplica aí por dois dólares e mais esse topo de árvore e mais esse daqui e mais a toalha de mesa e o rolo de fita ai ai e tem mais dois rolinhos que eu achei que eu achei que vai ficar legal agora eu lembrei eu tô querendo fazer o os lacinhos pra colocar na árvore gente com esse aqui, ó a minha intenção foi essa tá vendo? vou fazer um laço e vou tentar colocar outro lacinho menor por cima desse aqui, ó será que vai ficar bonito, gente? eu espero que fique, né? no final vocês vão acompanhar tudo, hein? vão ficar na expectativa juntinhos comigo e isso aqui perdido mais um enfeitinho toda hora que eu vou lá comprar um pão qualquer coisa é um enfeitinho a mais esse que é olha que lindo, gente isso que é um o perigo, né? de morar perto do Walmart quem já veio pra cá sabe que o mercado é perigoso então tá finalizado aqui a parte do Walmart foi essas coisas que eu comprei aí eu passei na Burlington porque eu queria comprar bolinhas, né? pra colocar na árvore e eu não gostei de nenhuma bolinha lá do Walmart porque eu achei que ela tava muito assim, sofisticada eu queria uma coisa mais rústica e aí o que eu encontrei lá? esse aqui, ó que é pra fazer na verdade as pessoas colocam naqueles vasos, né? numa coisa assim pra enfeitar a mesa e eu vou usar esse aqui como as minhas bolinhas de árvore de Natal olha aí comprei dois pacotes lá na Burlington eu achei que super vai combinar com o meu tema eu espero que dê tudo certo no final das contas eu paguei 7 dólares cada um, ó aí eu passei no Dollar Tree pra comprar um papel de presente que eu tava precisando lá no Dollar Tree pessoal vocês vão encontrar muitos enfeites de Natal muitos mesmo por um dólar mas assim eu achei mais bonito os enfeites que você encontra no Walmart então eu peguei alguns assim que eu achei que combinaria com o meu tema paguei um dólar olha aí acho que vai combinar foram dois bonequinhos que eu peguei e essas corujinhas que eu achei bonitinha, ó bem rústica paguei um dólar em cada um tá? então lá no Dollar Tree só comprei quatro quatro enfeites gastei quatro dólares lá aí eu tava passando na frente do Goodwills quem já ouviu falar na Goodwills? Goodwills é um lugar que é um brechó que vende de tudo aqui em Orlando já fiz vídeo no canal vende roupa decoração móveis vende de tudo é um brechó e aí eu falei quer saber eu vou dar uma parada aqui porque as pessoas que mudam enfeite de Natal sempre acabam trocando de um ano pro outro e acabam doando vou ver o que que eu acho porque eu sempre tive vontade gente de ter um um presépio né só que assim eu só tava encontrando presépios maiores aqui na minha casa a casa é pequena lá Mandinha dá tchau Mandinha a casa é pequena eu não tenho muito espaço eu vou montar minha árvore e colocar em cima dessa mesa aqui ó que fica no canto então não dá um presépio muito grande eu falei ai vou passei assim sem expectativa nenhuma né pra dar uma olhada e não é que eu achei um presépio lá gente olha isso gente e assim eu fiquei olhando porque eu falei 13 dólares olha você tava vendendo por 13 dólares falei será que vai tá quebrado olha aqui o nome da loja é essa ó quando vocês vierem aqui pra Orlando vão lá que vocês vão achar bastante coisinha tá é uma loja de roupa usada tá bom é um brechó mesmo então eu paguei 13 dólares nesse presépio olha pra minha surpresa né eu abri a caixa pra ver se tava tudo certo gente eu me apaixonei olha isso olha a perfeição olha olha as peças todas perfeitas olha que menininho Jesus tá vendo não veio só isso não veio isso aqui aí veio mais essas outras peças aqui ó os animaizinhos tá vendo e veio ó aonde montar gente do céu coisa mais eu achei linda e pelo preço vamos ver a hora que eu montar tô querendo colocar embaixo da árvore tomara que dê certo né então é isso vamos começar a montar agora vamos lá vamos me acompanhar vou pegar a árvore a árvore é do ano passado mesmo não não comprei outra árvore e vamos que vamos vem comigo gente olha só que legal as árvores daqui elas vem em parques a minha do Brasil também era assim mas o que eu acho legal que é diferente é que ela já vem com luzinha então você não precisa ficar perdendo tempo enrolando luzinha entendeu eu acho que foi muito legal quando você abrir a árvore a luzinha já tá toda nela fala cega isso que é isso que é praticidade né quem mais gosta de montar árvore de natal hein comenta aí que eu quero saber a produção não é muito fã de fazer não eu gosto de ver depois que tá pronto mas eu sempre gostei eu amo passar o tempo fazendo isso desde de criança de solteira fazia com meu avô gostava de ficar montando a árvore as meninas também acho que puxaram muito o pai dela gosto de ver pronto né Paola mas assim é verdade ou é mentira Paola tá só de câmera não é verdade Paola não você gosta de montar também Paola ah tá bom olha aqui dá um close aqui pra eles verem olha só gente tá vendo os fiozinhos aqui todos passados na árvore ó tudo com luzinha já olha que legal e aí aí vem aqui ó com essa pecinha quando eu colocar a outra parte eu só vou emendar uma na outra ó pronto tá vendo olha que legal tá gente ficar enrolando aquele negócio de fiozinho de luz fala certo que lá é uma trabalheira olha aqui a emenda aqui e aí eu vou abrir a outra parte tá vendo ó depois eu tenho que abrir os galinhos né gente também aí seria demais agora o pouquinho da árvore ano que vem eu vou trocar a árvore quero comprar uma que vem com aquelas coisinhas brancas assim já tô cansada de vir vou procurar uma que parece que tem neve altura boa né aí bora tô aqui tentando fazer um laço com a fita de juta né que eu falei pra vocês que eu escolhi e aí eu tô tô tentando colocar uma aqui eu não sou expert em laço não mas tô tentando colocar um em cima do outro vamos ver se vai dar certo gente eu adoro fazer essas coisas vocês gostam fala sério comenta aí quem gosta de fazer esses trabalhos manuais se eu tivesse tempo eu gosto bastante tô achando que ficou muito curto né gente um mais curto que o outro eu sei que tem que ser curto né mas tá demais né não tá o que vocês acham comenta aí ai 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 é marinheiro de primeira viagem eu gostei o que vocês acham olha aí cadê a tesoura vamos tentar vou colocar lá pra ver o que 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 vai aparecer como que vai ficar né só colocando lá pra saber como que a produção vai gostar depois que ele assistiu o vídeo né ver quanto que eu comprei sei ai 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 olha aí gente que bonito ficou meu laço vem aqui ó fiz um laço maior e um menorzinho coloquei por cima e eu já comecei a colocar as peças aqui olha que bonitinha a bolinha olha a estrela ai vou quebrar com um pouquinho de branco tudo pro lado do rústico olha que graça olha esse aqui ficou dez não ficou tô apaixonada na minha árvore olha o estilo das bolinhas e a corujinha gente do céu tô apaixonada tô apaixonada nessa árvore peguei uma cestinha que eu já tinha tava lá na garagem e fiz um lacinho coloquei aqui do lado coloquei umas bolinhas isso aqui eu peguei lá em volta do lago ó que tá caindo muito agora por conta do inverno tá caindo das árvores então eu montei isso aqui e deixei aqui na frente do sofá a gente senta aqui pra assistir televisão e dá um tchãozinho né coloquei um bonequinho de neve ali ó que a gente já tinha e aí agora o mais esperado olha lá não ficou bonita resolvi colocar a toalha que eu lembrei que eu trouxe uma toalha do Brasil então eu vou usar ela na noite do Natal e resolvi colocar a toalha que eu comprei no Walmart aqui embaixo e aí coloquei a juta e montei o meu presépio gente fala sério se esse presépio é lindo ou não é olha as peças desse presépio gente eu não acreditei eu não acreditei quão barato foi isso aqui olha não tem nada quebrado nada coisinha mais linda do mundo super delicado que ficou embaixo da minha árvore pelo menos eu achei o que vocês acharam olha aí os enfeitos como ficaram na árvore e aí também teve uma tem outra coisa que eu mudei ano passado além dessas luzes aqui eu comprei outras luzes que não eram amarelinhas porque essa já vem na árvore lembra que eu falei eu comprei umas mais branquinhas e passei várias pra ela ficar bem iluminada porque era um tema ela era toda em tons de azul coloquei a Elsa o Olaf então ela era bem assim pra parecer como se fosse um gelo mesmo sabe ficou bem iluminada esse ano eu quis deixar só essa luzinha mesmo amarelinha pra dar um ar mais assim como é que eu falo pra vocês aconchegante mais calmo mais rústico mais apagadinho olha que bonito que ficou os enfeites e essas bolas aqui achei que foi um tchan não foi gente fala sério minha criatividade foi boa né olha lá o araminho que eu comprei eu prendi as bolinhas olha o enfeitezinho do Dollar Tree olha lá ó tá vendo a casinha olha esse aqui que é um bonequinho de neve e lá no topo eu coloquei o anjinho olha lá ficou bonitinho demais não ficou? fala sério aí comprei também esse aqui uma a gente sempre usa cobertinha pra poder tá assistindo o filme aqui na sala então eu acabei que eu comprei uma xadrezinha pras meninas assistirem aqui assistir filme nessa época do Natal na Netflix não sei no Brasil mas deve ser igual passa um monte de filme de Natal se você quiser você assiste quase um por dia então bem gostoso a gente faz pipoca aqui senta aqui e cobre com esse cobertorzinho apago todas as luzes aí esse aqui é um é um gnomozinho que a Amandinha tinha né um duendezinho deixei ele ali debaixo da coberta e e é isso quer ver? eu vou apagar a luz pra vocês verem simples do jeito que eu queria esse ano tinha conversado com a Paola como que ia ser o nosso tema e a gente decidiu junto que ia ser bem mais simples e o melhor de tudo gente foi feito com muito amor com muito carinho que é o que o Natal mais precisa né que é o espírito do Natal é o amor que a gente coloca nele né é o que a gente sente nessa época do ano então essa árvore tá cheia tá cheia de amor é cheia de esperança de um mundo melhor de um ano melhor que tá chegando por aí e cada vez que eu sento aqui pra assistir televisão e olho eu fico olhando aqui esse presépio eu fico pedindo pra Deus agradecendo primeiramente por tudo que a gente tem pela nossa família por vocês pelos amigos e pedindo a ele que que nos ilumine né por esse novo ano que está chegando então é isso pessoal um beijo enorme no coração de cada um de vocês que tem me acompanhado durante todo esse ano fazendo parte da minha família aqui dentro da minha casa nas viagens com a gente agora na preparação pro Natal espero vocês no próximo ano um beijo enorme no coração de cada um de vocês e vamos que vamos até o próximo vídeo tchau tchau